Resumo de Espelho da Vida de 28 de janeiro a 2 de fevereiro Bem-vindos ao canal NP Entretenimento Segunda-feira, 28 de janeiro Capítulo 107 Paedade se encanta com Henrique, mas Eugênio não revela a origem do menino Danilo se esforça para convencer Eudegarde de que esqueceu Júlia que deseja voltar a Paris Daniel se prepara para ir ao Brasil Eugênio conta a Albertina que Henrique é seu filho biológico Ana pede perdão a Margot Maristela implora para que Eugênio lhe devolva Henrique Grace avisa a Isabel que precisará se ausentar por um tempo, e a filha comemora Teresa presencia Gustavo melhando Dora Marcelo se incomoda com a cena íntima entre Mariana e Mauro, e a atriz se preocupa Felipe jura vingança contra Alan Terça-feira, 29 de janeiro Capítulo 108 Alan se assusta quando vê o espelho do camarim quebrar Priscila afirma que sentirá saudades de Grace Margot tem um sonho com Vicente e os dois visitam Júlia no passado Solange beija Emiliano Hugo e Josie selam um acordo para se ajudar, e Cláudio acredita que os dois estão apaixonados Eugênio paga Dora para obter informações sobre Júlia, e Bendita vê os dois juntos Américo percebe o afastamento de Gentil Bola e Daniela pensam em uma atriz para interpretar Dora Solange desiste de reatar com Emiliano Bendita alerta Júlia sobre Dora Ana pede a Alan para ler o diário de Júlia Castelo Quarta-feira, 30 de janeiro Capítulo 109 Ana afirma a Alan que se comunicou com Cris em outra dimensão Gustavo ameaça Dora Daniel decide fazer uma releitura artística do quadro de Danilo Bendita entrega um bilhete de Júlia para Danilo Júlia confronta Dora E Odegarde garante a Madre Joana que fará de tudo para manter Danilo longe de Júlia A guardiã aconselha a Margot Sheila avisa Isabel sobre a festa para o elenco do filme Na Fazenda de Alan Isabel manipula Priscila para participarem da festa de Alan Mariane convida Marcelo para acompanhá-la à festa Abigail e Zezé tentam encontrar um namorado para Gentil Ana conversa com Flávio e Margot sobre o diário de Júlia Dora se insinua para Otávio Eugênio confronta Padre Luiz Quinta-feira, 31 de janeiro Capítulo 110 Eugênio agrede Padre Luiz Américo pressiona Ana a lhe mostrar o diário que acredita ser de Cris Júlia se esforça para convencer Gustavo a deixá-la em casa e Dora percebe Piedade tenta fugir de Eugênio mas o coronel a captura Alan se incomoda com a presença de Isabel na fazenda mas gosta de ver Priscila Bendita se penaliza com o estado de Piedade que sofre com a maldade de Eugênio Padre Luiz reza por Piedade Júlia visita Danilas escondidas Piedade fica doente e o médico levanta a possibilidade de uma internação Isabel sofre um afogamento Alan vai com Isabel e Priscila para a casa das duas Daniela provoca bola por causa de Sheila Piedade pede ajuda a Júlia para saber de Padre Luiz Júlia garante a Padre Luiz que Piedade ficará bem Vicente aconselha Felipe a se afastar de Alan e Isabel mas o espírito do rapaz afirma que não sossegará até unir os dois em sofrimento Otávio tem esperanças de que Dora se apaixone por ele Priscila declara seu amor por Alan e o chama de pai Cris decide voltar para o presente para tentar salvar a vida de Piedade no passado Sábado, 02 de fevereiro Capítulo 112 A guardiã avisa a Cris que ela não deve interferir no passado e que, se o fizer, perderá sua proteção Cris procura Dalton, que alerta a Cris Isabel provoca Alan, que disfarça seu incômodo para poupar Priscila Margot conforta a Cris, que sofre por não poder salvar Piedade no passado Marcelo se preocupa com Isabel, e acaba discutindo com Mariane Sheila percebe a presença de Cris na casa de Margot, e avisa a Isabel Dalton informa Ana e Flávio sobre o estado de Cris Ana, Flávio e Margot tentam acalmar Cris Marcelo visita Isabel Cris tenta sair da casa de Margot e é surpreendida por Alan Se você gostou, deixe seu like e comentários Se inscreva no canal e ative o sininho Compartilhe para ajudar na divulgação Obrigada, e até o próximo vídeo